A gente teve um uso eleitoreiro do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. A gente teve uma situação de denúncias na época em que quem é do lado político aqui entra, quem não é, não entra. Então, não é razoável que uma política, um esforço que o Brasil faz com uma política como essa, a gente tenha distorções e, às vezes, prática criminosa. Então, no caso, o que eu quero colocar é que haverá uma rigidez. É aceitável, para alguns casos, a renda declarada? Sim, mas ela também vai ser, também tem que ser aferida, ela tem que ir lá na visita, lá na checagem, no cruzamento de dados, a gente vai ter a checagem. E quem cometer dolo declarando uma renda diferente, seja dos que já estão, seja de quem vier a entrar, responderá conforme a legislação. Alguém tem uma renda, sei lá, mais elevada e, para poder ganhar o Bolsa Família, faz ali uma declaração de uma renda onde ele assina, não é diferente, mas baixa, para poder cumprir o critério. Isso é um dolo. E, por isso mesmo, ele passa a responder. Letícia.